Na entrevista especial deste fim de semana, o ex-governador Leonel Brizola pratica um de seus hobbies favoritos, falar mal do governo. Ele critica o presidente Fernando Henrique Cardoso, também questiona a legitimidade do Congresso para aprovar a emenda da reeleição e faz previsões catastróficas para o plano real. Avisa ainda que não vai pendurar as chuteiras e até dá umas dicas sobre os seus planos na política. Governador, você ainda está com muito com a cabeça inchada com a derrota da oposição na votação da reeleição? Olha, o rigor não cheguei a enchar a cabeça. Eu já esperava. Nós estamos assistindo uma avalanche. Nunca ocorreu isso. Tudo isso não tem nada democrático. Isso aí, um governo se empenhar, pressionar da maneira como este pressionou o Congresso, ele arrancou essa decisão. É até de admirar que tenhamos conseguido, compreendendo o número que conseguimos para resistir. Então, você acha que nem para o segundo, o segundo é favas contadas? Em princípio, sim. Embora o processo social seja muito rico. Eu acho que na minha visão, o Fernando Henrique, que aparentemente está muito forte na superestrutura, ele vai conseguir a reeleição toda essa vergonheira de não se desincompatibilizar de usar o poder tudo isso que estamos assistindo a corrupção da democracia pode levar a uma grande derrota ele vai conseguir a reeleição e vai ser derrotado na reeleição mas o princípio da reeleição, o senhor não acha justo? se eu tivesse um coger, eu estou no governo mas isso é uma outra questão nós somos favoráveis ao princípio da reeleição quando há, por exemplo um mandato de quatro anos no regime presidencialista achamos que um bom governante é ele repetir agora, neste caso é a moral a ético ele não foi eleito para isto para usar o poder usar todo o instrumental que o povo brasileiro colocou na mão dele para ele trabalhar pelo bem público ele colocou a serviço da sua reeleição isso é uma coisa desavergonhada eu não vi isso nunca e não isso nunca existiu na história brasileira pode crer aí que está a nossa discordância ele poderia até bater-se pela reeleição mas não a dele se ele está há dois anos no governo ele está trabalhando está administrando está lá jogando todo o poder que ele tem na mão para se reeleger isso é vergonhoso acho uma coisa desavergonhada o Brasil está sendo julgado fora muito mal na sua prática democrática mas com a aprovação da Emelio em primeiro turno as ações subiram a reação internacional a reação internacional foi no Congresso e os interesses também correm atrás de tudo isso não é verdade? claro que tem grandes interesses aí empenhados na reeleição agora para o Congresso ter tido esse score ter aprovado em 61 de madrugada o Congresso também rasgou a Constituição para instituir aquele parlamentarismo aquela vergonha de madrugada compreendeu? violando a Constituição e todo mundo não salvou todo mundo achou que era isso parlamentarismo e foi aquilo uma violação isso que houve não deixou de ser um abuso de poder isso foi uma tarde gris na vida brasileira foi um dia de infâmia foi uma vergonha isso que ocorreu acho que o Congresso transpôs os seus limites ele não podia tomar essa decisão o senhor favorava a plebiscito referendo alguma coisa no mínimo ele tinha que dizer bem, nós estamos tomando essa decisão nós vamos submeter a cidadania vamos submeter a população por que se recusam? se dizem que o Fernando Henrique tem essa popularidade não tem o respaldo das pesquisas populares não é que eu não goste é que a pesquisa se tornou-se um instrumento de propaganda de promoção agora a verdade é que não tem credibilidade essas pesquisas nessa hora são compradas a peso de dinheiro agora o que acontece se é assim por que não plebiscito? por que não submeter aí rapidamente a população em três meses para dizer sim ou não? não fazia de medo porque se submetesse ia ter o resultado que o parlamentarismo teve mas de certa forma não seria atropelar o congresso? que bem ou mal existe para representar mas por que? ele não tem poderes para isso um congresso é eleito para legislar e essa é a legislatura ordinária não pode sobretudo não pode estar alterando tradições constitucionais que são características do nosso país são várias constituições que tem a mesma exigência compreendeu? cortando até a desincompatibilização criando um espetáculo de continuismo isso aí é aquela tradição do PRI que instituíram no Brasil eu temo porque isso vai levar a uma crise isso vai levar a um processo de destruição da democracia tanto que para mim o senhor Fernando Henrique já não é mais um presidente legítimo este congresso não é mais um congresso legítimo no meu conceito ambos cometeram gravíssimos abusos de poder para continuar como é que você vai tratar os incidentes do PDT ou dos votos ali favoráveis bom, nós temos estatutos e estamos aplicando a linha dura vão ser expulsos não é questão de linha dura nós vamos aplicar a lei estamos naturalmente que em primeiro lugar envergonhados como é que logo o nosso partido trabalhamos tanto pela disciplina pela boa prática partidária como é que foi ocorrer isto ficamos praticamente ficamos verdadeiramente com inveja do PT PT uma bancada até maior que a nossa não teve uma defecção e nós tivemos esses casos injustificáveis o Leonardo Dante já pediu o afastamento do partido? não sei o fato é que ele do sul prendeu eu já vi uma nota dele que ele é agressivo em relação ao senhor eu queria saber se ele já tinha formalizado não nós não recebemos nada e não é verdade é mentira que ele tenha feito uma carta antecipadamente isso não existiu ele nos surpreendeu porque nós nunca nada fizemos para que ele procedesse dessa forma ele nos traiu indo para o congresso aliciar para o poder para o governo ele um governador de um partido de oposição não não teve conosco sequer a gentileza de uma comunicação de suas novas posições e esses deputados da mesma forma todos foram convocados para uma grande reunião que fizemos em dezembro em Brasília para um debate amplo desse assunto não foram lá um foi defender o ponto de vista justamente de contrário à reeleição defendeu acaloradamente lá quer dizer os outros não foram sustentar suas posições não foram discutir com seus companheiros e surpreende como ele aliciados atraídos trocam os seus compromissos de um partido de oposição na democracia brasileira por vantagens sei lá pessoais ou políticas compreendeu aderem ao poder de uma maneira vergonhosa então o que nós vamos fazer você não quer aplicar os estatutos para a direção nacional isso já dissemos numa nota eles incorreram na penalidade da expulsão mas entregamos o assunto para a comissão de ética e eu não tenho a menor dúvida de que a partir de agora eles devem se considerar já excluídos do partido por exemplo não podem participar das decisões da bancada tem que se considerar excluídos vamos escolher o líder agora e eles devem se excluir porque não tem mais condições morais de participar de uma decisão da bancada o presidente não vem minguando nos últimos tempos tinha trinta e tantos deputados agora está com vinte e pouco não é um partido de um ocaso muito dependente da sua liderança muito difícil a vida de um partido de oposição no nosso país principalmente depois das manipulações que a ditadura fez com os meios de comunicação com essa máquina de propaganda e a ausência da fidelidade partidária um partido como o nosso está sujeito a ver os seus membros corrompidos pelo dinheiro pela máquina pelo poder e nós somos a resistência a esse quadro todo que está aí e pertencer a resistência não é fácil olha é para gente de muita garra e muita qualidade nós por exemplo não nos importamos de excluir dois, três, quatro mas já tem uma bancada de diferente razoável não tem importância são atraídos corrompidos pelo poder compreendeu o que vamos fazer é uma bancada nós não vamos ficar compreendeu com os que traem compreendeu isso é repaciência nosso senhor Jesus Cristo que foi Deus ao escolher doze já tinha um desgraçado ali no meio tinha um Judas um traidor agora nós pobres mortais temos que escolher aí centenas compreendeu então ocorre isso mesmo porque você sabe que a política e o poder amam a traição escreva o que eu estou dizendo política e o poder amam a traição mas é uma questão de tempo mas hoje ou mais amanhã abominam o traidor você vai ver o destino desses caras todos se você quiser uma rememoração rápida você que acompanha a vida política do Rio de Janeiro você vai se recordar já de uma porção que fizeram isso e que se foram não quero citar a expressão de nomes às vezes até são pessoas que se destruíram mas que não deixaram de ser nossos amigos pessoais vamos voltar ao governo federal mas com a crítica que o senhor faz ao plano real porque bem ou mal uma dúvida que a inflação está estabilizada isso aí é uma mola eles estão comprimindo a mola mas o pessoal come mais o pessoal gasta mais não sei o que alguém está pagando isso aí viu eu acho que a classe média se botar a classe média de cabeça para baixo precisa ver que já não caiu um níquel dali mas classe média foi a primeira raspada era a que queria 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 está aí classe média está pagando duramente regiões de produção inteiras estão pagando também por exemplo a agricultura brasileira está pagando como é o que eu estados produtores agropecuários estão pagando essa farra toda aí estão apertando a mola na hora que a dívida do país triplica se multiplica está lá enquanto a dívida interna do país que é em dólar porque o real é praticamente o dólar quem é que está pagando isso aí quem está pagando a população essa popularidade do presidente não há essa popularidade faça o prevencismo para você ver você vai ver que a situação do Fernando Henrique no plebiscito vai ser igual ao que ocorreu com o parlamentarismo o parlamentarismo parecia o rei da cocada compreendeu era surgiu até uma família real todo de olho azul bonitinho parecia estava na Áustria compreendeu ou na Noruega parecia que o parlamentarismo era um fato que você viu fomos ao plebiscito e esse povão com maneira povão do nosso país rechaçou praticamente por 70% e isso que ocorrerá com o Fernando Henrique se ele tiver um plebiscito para se dizer sim ou não se ele continua ou não ou se a população aprova ou não essa reeleição para ele ele não submete o plebiscito porque sabe que o resultado é esse e tem que haver debate nós queremos ir à televisão eu me proponho a mostrar que o país nunca teve um governo tão desastroso para o nosso país quanto este eu me comparando mesmo do regime militar sou do ponto de vista da economia brasileira mesmo do regime militar governador restringido a economia brasileira ao bem-estar da população o desemprego hoje é maior compreendeu as perdas internacionais do país são maiores estão contidas por um processo artificial nós estamos pagando gravemente esse juro monstruoso para ter um capital que não é nosso que é o que faz o equilíbrio de tudo tudo isso é uma grande jogada artificial não tem nada de economia natural isso vai tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres nós vamos pagar gravemente pelo isso que está ocorrendo eu vejo o seguinte você acha que o Fernando Henrique tem cara de ser o descobridor da verdade onde é que ele fez isso na vida dele eu conheço o Fernando Henrique com uma palma na minha mão como ele está sendo um instrumento muito bem articulado é um sujeito que tem grande capacidade de reter mentalmente as coisas idiomas autores citações mas em detrimento do raciocínio ele não raciocina então é um instrumento um grande instrumento de toda essa esse festival que está aprofundando o processo de colonização no nosso país escreveu o que eu estou dizendo num país como a Alemanha olha será impossível uma política econômica como essa que estão aqui os Alemanhas no fundo se riem do que está acontecendo com eles mas mesmo os países sociais democráticos estão adotando a privatização por exemplo a privatização não é nada de novo o jeito que foi um privatista durante o tempo do jeito que não havia essa quantidade de companhias só algumas determinadas e quando mandava o Estado tomar iniciativa porque a iniciativa privada não entrava no assunto dali um pouco quando a iniciativa privada assumia ele mandava extinguir a companhia primeiros supermercados no Brasil foram feitos pelo Estado a mão do Getúlio quando os grupos privados começaram a criar supermercados ele chamou o governador do Rio Grande do Sul e disse olha feche a Campal porque já cumpriu a sua finalidade quer dizer nós não somos nós até assustamos que o princípio é a livre iniciativa a exceção é a presença do Estado veja bem isso é uma mudança não é mudança eu repeti como candidato disse isso na televisão é que eles precisam criar um criar um como entendeu uma ameaça não senhor nós somos contra a venda indiscriminada assim chega eu te dou de presente calma faz uma proposta de uma companhia de energia elétrica campou transporte no Rio ficou com essa fama não fiz quando a iniciativa privada não corresponde lá no Rio Grande do Sul tudo era privado nós não tínhamos telefone não tínhamos energia chamei fiz tudo o que podia e o que eles queriam é uma coisa tão absurda como ele não se comprometiam em investir então eu digo não tem chamei como ele para o poder público e tratamos de desenvolver ali nasceu a Embratel ali nasceu a Eletrobras e o país fez ou não fez olha a verdade é a seguinte nós somos submetidos a uma máquina de propaganda que tudo confunde e tudo soa falso você quer ver uma coisa nós não éramos a oitava economia do mundo éramos não era um time que estava ganhando era por que entrar nessas irracionalidades aí nessas fantasias abre faz um mercado faz isso você vai ver o que vai acontecer a Argentina também fez vai ver o que está acontecendo lá vamos privatizar Aerolíneas privatizou veio a Estonha uma empresa estatal comprou Aerolíneas acabou largou Aerolíneas por aí ela pertence a dois bancos americanos e a um outro grupo particular aí está falida nem sabe o que vão fazer quer dizer nós estamos submetidos a uma massa de propaganda que tudo confunde eu como tenho alma de agricultor espero que o nevoeiro vai se dissipar eu confio no processo social ele é muito sábio é rico e eu acho que o nosso país nosso povo deve viver a esperança de que tudo isso vai mudar governador para concluir você está pendurando a chuteira você não é mais candidato a governador mais candidato a senador parece que a presidência também não é olha eu não estou pisando chuteiras absolutamente olha eu me sinto na plenitude na meu vigor mental como eu na minha visão vivo meus pensamentos conclusivos eu acho que eles estão ali para a realidade brasileira agora o país está submetido a um sistema de forças que quando se trata do grizola ele se une e vem contra mim então eu não tenho chance eu estou discriminado eu estou excluído por exemplo pelo sistema de comunicação estou eu aqui disputando como eu a mídia daqueles que tem tv a cabo que pode estar lá no satélite enfim eu por exemplo estou na internet aqueles que podem navegar encontrar não dá para eleger por enquanto é claro então o que acontece eu sou discriminado então eu reconheço a minha situação você acha que o PT tem mais aceitação o Estado tem medo de mim o senhor é porque você dizia que o Lula tinha mais aceitação que o senhor não tem dúvida eu acho que o Lula é uma liderança que nós temos que prestigiar agora se ele por exemplo perdeu a eleição por inexperiência como aconteceu com o Collor o Collor foi para o chão por inexperiência se ele tivesse experiência ele não permitia que tivesse aquelas barbaridades que fizeram então acontece que eu não estou perdonando as chuteiras eu estou na direção do meu partido que eu não estou nesse eleitoralismo eu acho que ninguém me impediria de ser deputado de ser senador olha, até de governador aqui, ali quem sabe eu emigo para algum outro estado como eu posso ir para o Espírito Santo posso ir quem sabe para Goiás como eu para Rondônia tem muito gaúcho lá eu posso emigrar se eu até governador não se importa agora dizer que eu posso ser presidente eles têm medo do Leonel de Nova todos eles todo esse establishment que está aí eles farão tudo para evitar vão até a fraude vão até o golpe como já tentaram isso agora eles têm medo por quê? porque sabem que eu não tenho compromisso com ninguém a não ser como o povo brasileiro e sabem que eu tenho a coragem de puxar a toalha e todas essas coisas equivocadas erradas atrasadas que estão aí o Leonel de Nova tem a coragem de puxar a toalha governador já que o senhor seria barata o senhor era favorável nosso pessoal no congresso não houve um voto a favor do Collor em circunstância nenhuma mas não tem a frase do senhor por mim essa CPI não saia não é uma frase não é verdade por mim essa CPI não funcionava como funcionou tinham que pegar os cheques do PC que estavam voando lá em benefício de outras áreas como aqueles cheques que permitiram comprar a VASP compreendeu permitiram essa ilumínia do governo Collor que ninguém sabia compreendeu daquela transação da VASP e a concessão a abertura para os gigantes empresas gigantes norte-americanas abrir um mercado no nosso país com a concessão de linhas paralelas a Varig pelo mundo afora quer dizer uma ilumínia de países como a Alemanha como a França como a Itália não fazem compreendeu fizeram aquilo ali e todo mundo ficou aí ninguém condenou ninguém fez nada e os cheques do PC estão voando até hoje porque eu acho que no fundo o que sustenta viu essa economia da VASP que agora vai comprar até aerolíneas argentinas para mim é um fundo misterioso e vem dali daquela transação obscura por que aquela comissão também não tratou de pegar aqueles cheques que atingiam outros setores não fez isso é que eu não queria eu queria que fosse feita a justiça pelo jeito que você fala entre o tanto que tem você acha que só o senhor daria um jeito no Brasil bom eu não posso negar porque eu tenho confiança em mim mesmo eu tenho confiança nas minhas ideias agora se surgir algum que eu possa confiar olha eu vou carregar as malas dele no PDT tem seria o Jair Milher né bom o Jair Milher é um grande nome você não vê a postura dele agora que é diferente o governo tem que se queixar do Jair Milher não tem o partido tem que se queixar do Jair Milher não tem uma postura respeitável distanciou-se da politicagem e lá ficou na sua posição pode crer motivo de admiração e apreço do povo brasileiro inclusive o meu sempre quando tem uma dissidência eu costumo usar um ditado gaúcho dizendo que é que nem um novilho que fica costeando alambrado para pular fora da cerca ele não está incorrendo nesse tipo de dissidência não que eu saiba não e nem na minha impressão ocorrerá com esse com ele qualquer problema dessa natureza ótimo agradeço muito a sua presença aqui nos estudos da Globo News muito obrigado pela sua entrevista e aí a sua presença